Olá, eu sou a Faneira Diniz do blog Sabor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Hoje eu quero explicar exatamente o que significa degustar. Às vezes a gente ouve essa palavra, eu vou degustar um vinho, mas a gente não tem realmente noção do que significa. Eu acho que é importante a gente conceituar para a gente poder aprender e fazer ainda melhor. Então vamos ao conceito de degustar. Significa a ação de experimentar, provar, saborear, avaliar ou apreciar através do paladar. Você pode dizer que é simples e eu vou te dizer que nem tanto. Quando foi a primeira vez que a gente percebeu que o açúcar era realmente doce? Certamente quando a gente era criança, onde começamos a conhecer o mundo através dos nossos sentidos, assimilando novas sensações, das mais elementares às mais complexas. Pequenos passos de uma criança, que desde então o cérebro começa a registrar e armazenar essas sensações, transformando em experiência. A gente observa um bebê quando está começando a descobrir novos sabores, né? Através das papinhas de frutas, de sopas e posteriormente as comidas mais sólidas. Diante de qualquer novidade, a criança sempre apresenta uma certa suspeita, uma certa desconfiança. E só depois que a gente começa a utilizar várias artimanhas, como por exemplo aquela do aviãozinho, é que ele vai decidir se engole ou se vai cuspir na nossa frente. Quando a gente cresce, apesar de ter percorrido já um longo caminho, a gente acaba por perder essa curiosidade. A gente começa a fazer atenção só àquilo que é bom ou ruim, salgado, doce, amargo e ácido. E a degustação nos permite recomeçar a encontrar esses nossos sentidos, enriquecendo nossas sensações de uma forma mais ampla, exprimindo um juízo de qualidade mais profundo sobre aquilo que a gente está degustando. Degustar um vinho não significa simplesmente dizer se esse vinho é bom ou se ele é ruim. Significa apreciar plenamente todos os seus aromas, todos os seus sabores, todas as sensações que são percebidas através da sua história, da sua terra de origem, da sua filosofia de produção e, finalmente, da sua evolução. Para atingir esse estado de graça, devemos despertar os nossos sentidos. Que andam meio distraídos também e destreinados. Devemos despertar a nossa curiosidade exatamente quando a gente era criança. Uma dica que eu sempre dou para você que quer treinar e começar a degustar e apreciar o seu vinho na sua plenitude é começar a cheirar tudo aquilo que estiver pela sua frente. Comece a sentir os aromas das frutas, das flores, dos condimentos. Se você estiver passeando numa praia, cheira um pouquinho da areia e tenta sentir aquele odor do mar. Se você estiver numa montanha caminhando, se tiver um rio, as pedras, é bom para a gente poder praticar, criar uma memória olfativa. Uma outra coisa também importante é na hora que a gente estiver comendo algum tipo de comida, a gente for saborear, a gente deixar um pouco no nosso palato para tentar sentir também essas sensações que vão sempre ajudar na degustação do nosso vinho. Bem, eu fico por aqui, então agora eu expliquei para você exatamente o que significa degustar. Se você gostou do nosso vídeo, você deixa o seu comentário aqui embaixo. Segue a nossa tag Inside Wine, Sapore Divino. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente tem um vídeo por dia durante 365 dias do ano. E se você quiser fazer parte da nossa lista vinho, pessoal, você se inscrever. Tem um link aqui na descrição do texto, ou então em algum lugar, aqui no vídeo você vai lá, coloca o seu e-mail, confirma a sua inscrição e você vai poder fazer o download do nosso e-book, Os Seis Passos, para se tornar um expert em vinho. Eu te espero amanhã com mais um vídeo na nossa série Inside Wine, para que você possa aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!